No ar, Jesus Sonho a ligue, Jesus louva Amém Amém Sonho a ligue, Jesus louva Mocos Mocos Ai, atesa, música, o ar, Jesus 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 O que você quer a exportar, nós determinamos, então eu conciei por favor. Salve lá, eu estou com mais. mosquitoes e dinheiro quando entregar nosso ego? Salve lá, eu estou com mais e inspirado. Aleluia. Aleluia. Aleluia 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 Amém. 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 A CUNA 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 Ture! Ture! Nasceu com o GDS! Aê, ture! Nasceu daqui na mão de uns que usamos a mão, aê, ture! Figue-se aqui, tchau! Tomei, 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 tomei! O bicho agora fica legal, eu coloco! Ture! 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 Música Música Amém. 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 Amém.